Você sabia que é possível você ler mensagens, ouvir áudios do Instagram e não mostrar como visualizado? Para isso você precisa desativar uma função no seu Instagram e você vai conferir nesse vídeo. Mas antes, deixe o like aqui abaixo, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Para você desativar essa função, acesse o aplicativo do Instagram. No Instagram, toque sobre sua foto de perfil no canto inferior direito. Clicando aqui, vocês vão clicar nos três pontinhos no canto superior direito. Clicando nos três pontinhos, aguarde ele carregar para vocês e vocês vão procurar aqui pela opção Mensagens e Respostas aos Stories e vai clicar nesta opção. Clicando em Mensagens e Respostas aos Stories, vocês vão procurar a opção Show Rede Receptos ou Confirmação de Leitura. O seu possa ser que esteja desse formato aqui do meu ou Confirmação de Leitura. Vocês vão clicar nela. Assim que vocês clicarem, vocês podem ver a Confirmação de Leitura. Vai estar ativado. Vocês vão ver, vão desativar. Feito isso aqui, você já pode ouvir áudio, mensagens, ver mensagens do Instagram e não vai mostrar como visualizado. Confirmação de Leitura Obrigado.